Opa, boa tarde, pessoal. Então, estamos mais uma vez aqui na live do GIZES, nosso grupo de magiamento sísmico em versão sísmica, para mais uma apresentação. Então, eu vou aqui apresentar o nosso grupo que está participando aqui para ajudar na organização da live. Hoje, nós não temos a Úrsula nem o Anderson. Eles começaram as aulas, nós estamos agora já... A UF começou as aulas essa semana. Então, um dos motivos também que nós vamos mudar o horário e os dias da nossa live, nós vamos fazer apresentações de 15 em 15 dias, para que o aluno possa tentar acompanhar as apresentações. E vamos ver um horário alternativo. Provavelmente, nós vamos fazer na sexta-feira, duas horas da tarde. Mas vocês vão ficar sabendo aí, tanto nos meios de divulgação do Facebook, LinkedIn e outros. E também no canal, que vocês todos estão inscritos aí. Eu espero, façam a inscrição no canal e apertem o sininho, porque aí vocês vão ter a comunicação da live, da existência da live. Então, eu estou aqui com a Bruna, nossa pesquisadora aí também, vai começando o mestrado também, logo agora no final do ano. Temos o nosso pesquisador aí top, o doutor Filipe Timóteo. E hoje... Opa, Filipe. É um prazer aqui estar com o Filipe aqui hoje no canal. E hoje nós vamos ter uma excepcional apresentação aí, né? De um colega aí, um amigo de longa data aí. Já nos encontramos muito nos congressos, né, Cláudio? Então, assim, eu tenho certeza que vai ser uma ótima apresentação aí. O Cláudio é fera, né? Pode trazer algumas ideias aí, até para projetos de pesquisa, né? E trabalhos de mestrado aí, doutorado. Então, eu vou passar a palavra aí para a Bruna, para ela fazer a apresentação do currículo do Cláudio, né? E é uma grande honra estar com ele aqui. Já agradeço a Petrobras também, né? Pela liberação, né? Do Cláudio. E eu vou passar então para a Bruna. Bruna, faça as honras aí. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo mais uma vez ao canal do Gizes aqui no YouTube. Hoje, com a ilustre presença do geofísico Cláudio Guerra, o Cláudio, ele possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestrado em Ciências e Engenharia de Petróleo pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Geofísica pela Universidade de Stanford. Está atualmente na Petrobras como consultor sênior em Geofísica e já está na Petrobras há 30 anos, né? E hoje trabalha com pesquisa e desenvolvimento de algoritmos de imaginamento sísmico, com inversão, com ênfase em inversão para refletividade e velocidades. Eu queria agradecer mais uma vez ao Cláudio Guerra pela disponibilidade, a Petrobras, lembrar para o pessoal do chat do YouTube que a gente vai fazer as perguntas no final da apresentação e a gente pode dar início então à palestra. Vamos, Cláudio. Ah, ótimo. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Opa, teve uma moto aí acelerando, hein? Muito bem. Então, eu gostaria primeiro de tudo agradecer o convite do Gises e parabenizar vocês por essa iniciativa. É muito bacana ter... Aproximar esse contato de universidade e empresa e a gente vai estar sempre aprendendo os dois lados, né? Então, depois desse agradecimento, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre esses desafios que a gente vem enfrentando na exploração geofísica e no uso da sísmica foi para o desenvolvimento dessa imensa riqueza aí que é o pré-sal. Como a Bruna adiantou, eu já estou na Petrobras há 30 anos e trabalhei em aquisição e processamento em Sergito Alagoas, principalmente em processamento terrestre, até que eu fui para a Unicamp fazer o mestrado e no mestrado trabalhei com a terminação de múltiplas. superfície. Tendo ganho essa experiência em como tratar esses dados, que são principalmente o ruído de dado marítimo, eu fui para a matéria. E lá passei seis anos processando dado marítimo 3D, né? Depois disso, chegou o meu período de fazer um doutorado, eu fui para a estampa e foi para uma análise de velocidade para migração, meio parecido com a FWI, só com o domínio da imagem. E aí, terminado o doutorado, eu vim para o Rio, onde eu já estou há uns 10 anos e trabalho com pesquisa e desenvolvimento em assuntos que é tipo, bom, FWI, migração por mínimos quadrados, modelagem múltipla de superfície, outro interno, cálculo de iluminação sísmica. E nesse lugar eu tive o grande prazer de trabalhar com o Carbonese. Já conheci o Carbonese, porque antes dessa história toda, já tinha ido fazer o introditório mestrado lá na Bahia. E coincidiu de ser a turma que o Carbonese foi fazer o mestrado, o mestrado dele junto com o Silvio. Então, a gente foi da mesma turma lá na Bahia, só que no meio do caminho, prestei o que fosse para a Petrobras e saí do mestrado. Mas com o Carbonese eu desenvolvi alguns projetinhos rápidos e foi muito bacana. Então, parabéns à Bruna pelo pai dele, um cara muito legal. E trabalho com o professor Luiz Alberto, no mesmo setor, mesmo grupo de pesquisa e desenvolvimento. Então, o objetivo de imaginar o pré-sal, ele tem cada vez mais demandado por dados sísmicos melhores. Uma vez que as atividades estão passando da fase de exploração, a gente ainda vai fazer bastante exploração, mas tendo muito para já para caracterização e desenvolvimento da produção. Isso daí, especialmente na área denominada como área do pré-sal, pela ANP. Claro que, como a gente está buscando novas fronteiras exploratórias, a gente está saindo dessa área do pré-sal e começando a buscar oportunidades onde a crosta continental começa a se... não existir, né? A gente já começa a estar trabalhando no meio de corretos oceâneos. E essa diferenciação, o que é reservatório, o que é rocha ígne e tal, se torna crucial. E aí, só com dados sísmicos melhor, é que a gente vai conseguir... obter sucesso nessa área muito desafiadora fora dessa área do pré-sal, tá? Então, essa apresentação que eu vou fazer, ela, na verdade, ela é uma apresentação que foi feita em 2015, no Brazilian Petroleum Conference, e foi os desafios para o imaginamento de pressão. E o que é interessante é que, fazer essa apresentação de novo, é porque, passados cinco anos, a gente vai poder ver o quanto que tinha sido identificado como tarefa que a gente tinha que cumprir para obter boas imagens no pré-sal, a gente vai ter a chance de ver se a gente chegou lá ou não, né? E o grande objetivo dessa conversa é... Primeiro, era diagnosticar o estado da arte da sísmica no pré-sal, né? E o objetivo maior era inspirar uma mentalidade de o quão importante é a riqueza desimutada em áreas de geologia complexa, tá? Então, muito slide dessa apresentação de 2015, mas tem algumas slides novos e resultados que foram obtidos com dados novos. Então, já estou dando um spoiler aí de coisas que a gente vai ver aí na frente, né? Então, a gente conseguiu... E estamos conseguindo, né? Adquirir dados novos e superar os desafios aí de imaginamento no pré-sal. Então, eu acho que antes de a gente começar a nossa conversa, eu acho interessante a gente entender um pouco da mentalidade que era dominante no que diz respeito à aquisição dos dados sísmicos, até uns três ou quatro anos atrás. Então, a gente tinha muito viés da bacia de campo, né? Da sísmica na bacia de campo. E é basicamente dominada por levantamentos de dez cabos arrastados por navio, que é conhecido como a aquisição narrow as imutas. Então, nesse diagramazinho aqui, a gente vai rever de novo esse slide com mais esquemas de aquisição. Mas aqui a gente tem o nome do tipo de aquisição, um desenhozinho da aquisição, que é o navio puxando o cabo. Nesse diagrama aqui, os raios são os azimuts e as circunferências são afastamentos. Então, o ideal é que esse diagrama esteja totalmente coberto. Ou seja, a gente tem ampla variação azimutal e uma grande distribuição também de afastamento dos ponte-receptor. Eu acho que esse diagrama já é bastante conhecido no mundo da geofísica. E a figurinha aqui de baixo seria um estudo de iluminação para um determinado modelo complexo. O ideal é que esse mapinha aqui no final das contas seja uma amplitude constante, uma cozinha única. Então, voltando à nossa mentalidade reinante, esse tipo de aquisição foi usado com sucesso na Bacia de Campos por 40 anos. A gente trouxe autossuficiência em petróleo para o país usando esse tipo de aquisição. E na geofísica, todos sabemos que na Bacia de Campos, o pós-sal da Bacia de Campos é muito tranquilo. Ou seja, ele não possui grandes complexidades geológicas na sobriótica da sísmica, que é forte variação azimutal de velocidade. Forte variação lateral de velocidade. E muitas vezes representada pelo contato entre o corpo de sal complexo e o sedimento. Posteriormente, a gente foi com esse tipo de tecnologia para a Bacia do Espírito Santo, numa região de corpo de sal óptico e não deu certo. A exploração não conseguiu resolver a imagem nessa região. Porém, na Bacia de Santo, principalmente na porção onde é conhecido como o alto, onde estão localizados grandes campos, Lula, Búzio, Sapinhoá, nessa região esse tipo de dado foi suficiente para a gente achar as acumulações. Só que é bom lembrar que, nesse momento da exploração, para explorar o pré-sal, a gente está sempre buscando autos de embasamento, feições cícidas que lembram carbonato de plataforma, de alta energia, regiões que não têm janela de pré-sal, e esse tipo de dado se presta para isso. Não é uma tarefa simples, de qualquer maneira. Agora, descobrir jazida é uma coisa, estimar volume com postos de eliminatórios é outra coisa. Agora, fazer desenvolvimento da produção com um custo que é duas ordens de grandeza da exploração, aí é outro papo. A gente precisa de investimento em cíclicos. A gente precisa de dados cíclicos melhores. Aquele mapinha, aquela figurinha que eu tinha dito para vocês, e a gente ia ver ela completa, vem logo depois. Então, repara que, quanto mais à direita a gente está indo, mais aquele diagrama de afastamentos e azimuts vai sendo preenchido. Isso aqui é uma técnica conhecida como multi-azimuts, que nada mais é do que mais de dois levantamentos nero-azimuts feitos em tempos de ocasiões diferentes, podem ser até projetados para fazer três, um atrás do outro, ou você volta na área e adquire mais uma direção de aquisição. Isso cobre um pouco mais aqui as regiões do diagrama, mas deixa ainda muita coisa de fora. Então, quanto mais a gente vai tornando complexo, isso daqui é uma coisa que é comum no Golfo do México, você ter diversas campanhas desse tipo de aquisição, que é chamado de wide-azimuts. Então, você já começa a preencher todo o diagrama, esse growth-dive, como se chama. E vocês reparem que quanto mais preenchido é esse diagrama, mais homogêneo vai se tornando a iluminação de um refletor abaixo de uma geologia complexa. Então, tem os termos que a gente usa, que a gente vai ver um pouco aí na frente, mass de narrow-azimuts, mass de multi-azimuts, e was é o wide-azimuts, acho que a gente vai lhe falar um pouco, e fu-azimuts é o F-A-Z, é o face, né? Está ok? Eu queria vir aqui com vocês, pronto, já resolvi. É porque eu tenho algumas coisas escritas, que aí eu acho que facilita para eu me lembrar dos tópicos, e aí as figurinhas estavam na frente, os vídeos, os vídeos estavam na frente. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é o seguinte, quando a gente emite energia com as fontes, essa energia sísmica, independentemente do levantamento, do tipo de levantamento que você está fazendo, essa energia sísmica, ela se propaga em todas as direções da mesma maneira. A captação da energia que se reflete nas interfaces lá de baixo é que depende do esquema de aquisição que a gente está montando, da antena que é espalhada para a captação desse sinal. Está ok? E um pouco mais à frente, a gente vai ver um exercício de modelagem que deixa isso mais forte. Então, os objetivos da nossa conversa é, digo no caso, o estado da arte da geofísica e inspirar essa mentalidade de riqueza imutal em áreas de elogia complexa. Isso é tecnologia que muda o jogo. A gente vai ter uma parte de introdução meio longa, mas acho que serve para segmentar uns conceitos básicos. Eu vou ficar de olho no tempo para também não me perder. Então, nesse triângulo que eu chamo da trindade da sísmica, ele tem esses versos representados pela aquisição sísmica, o imaginamento sísmico e o modelo de construção no modelo de velocidade. Sem querer diminuir a importância das etapas de processamento sísmico em tempo, que preparem os dados para definição do modelo de velocidade. E também os dados que vão ser imagiados e que a gente pode imaginar aqui como um verso de uma pirâmide de base triangular. E essa daí que a gente está vendo é a base dessa pirâmide. A interrelação entre aquisição, imaginamento e modelos de velocidade é que é muito clara. Por isso que o processamento ficou um pouco de fora. Então, por exemplo, em regiões complexas, a aquisição de dados inadequados, dados incompletos, leva a definição de modelo de velocidade que é definido no mínimo local, no espaço de modelo. E isso vai levar a uma imagem defeituosa. Isso lembra muito aquela história do problema da não unicidade da inversão, devido à incompletude dos dados. E não é à toa que o verso superior dessa trindade é ocupado pela aquisição. que, a meu ver, a minha imagem é meio. Então, em 2015, ou seja, sete anos depois da primeira descoberta no pré-sal de Santos, a gente utilizava, e a gente ainda utiliza, dados do cluster de Santos, um levantamento que, na época, foi o maior já realizado no mundo. E são dados narrow azimuths com cabos de 26 quilômetros de afastamento. A gente usa também, ainda, muitos dados narrow azimuths com dados com afastamento de 8 quilômetros, cabos de 8 quilômetros de comprimento. Quando muito, a gente tinha a oportunidade de combinar mais de um azimuths e fazer aquele multi azimuths na bacia de campo, em dia de Santos. E que isso melhorou em algumas regiões, a gente obtinha modelos de velocidade um pouco mais confiáveis e, em consequência, imagens um pouco melhores. Só para comparação, nesse mesmo ano, em 2015, o Golfo do Mestre já estava praticamente totalmente coberto por sísmica wide azimuths. Agora, no tocante ao imagamento e construção de modelos de velocidade, a gente sempre esteve atualizado com o que é utilizado pela indústria do petróleo no mundo. Em 2015, era basicamente usar migração fícola, principalmente para a construção do modelo de velocidade, RTM para a imagem final, e usar raios, tomografia sísmica, TTI, para definir o modelo de velocidade. Naquela época, o que eu achava que era importante a gente chegar era usar dados suas e múltiples, ou seja, tipo esses dados de nodes que vocês já devem ter ouvido falar, usar campo de onda para definir o modelo de velocidade, que é representado pelo SWI, e fazer imagensamento por inversão, que é conhecido também como migração por quadro de mídia. na verdade, hoje em dia, a gente combina muito tomografia e FWI, porque eles exploram espaços, soluções de diferentes comprimentos de onda, no FWI tem a capacidade de se dar detalhes, que a tomografia não dá. Então, esse aí era onde a gente gostaria de chegar. e isso aqui é um rápido exemplo, claro que isso aqui em dados sintéticos, é o que que imagensamento por inversão pode fornecer. Infelizmente, nesse modelo foi cometido o crime da inversão. Na verdade, foi modelado com as equações que eu uso para fazer a inversão. Mas, de qualquer forma, aqui existe um corpo de sal complexo, que gera zonas de sombra na migração, mas a inversão consegue recuperar a refletividade bastante satisfatória mesmo. Eu imagino que vocês estejam vendo o forçor, que é a conta do olheiro, correto? Certo. Sim. Ok, bem. Bom, em 2020, a gente, na verdade, chegou onde queria. Então, a gente tem feito já levantamentos nodes com fosimuts, e pelo gigantismo das coisas do pré-sal, dos campos, esses levantamentos que a gente tem feito são os maiores do mundo aqui agora, de nodes. A migração por quadrados mínimos, o imagamento usando inversão, já é uma realidade. A gente já tem diversos projetos que a gente tem aplicado essa técnica. E o FWI, em conjunção com a tomografia, virou uma realidade já há algum tempo. É claro que esses dados que a gente vê no clima, eles podem ainda melhorar mais. A gente pode fazer nodes com maior amostragem espacial, de maneira que a gente possa trabalhar com nodes convertidas. Mas, uma vez que a gente faça isso, isso daí vai demandar mudança de algoritmos e de definição de modelos de velocidade. Mas isso é um pouco ainda mais para frente. A gente ainda está digerindo e sedimentando essa nova mentalidade que foi implementada, que é da importância eximutada. é possível que a próxima mentalidade que a gente tem que debater e tentar implementar seja a da melhor amostragem dos campos de onda, principalmente do lado do campo de onda de fontes, porque os nodes têm um espaçamento muito grande. Então, o campo de onda de fontes fica mal mostrado, mas o campo de onda de receptor fica bem amostrado. Está mostrado a cada 50 metros, mais ou menos, que é o espaçamento entre os tiros. O que conecta esses versos da trindade é a equação da onda, que aqui está representada como acústica isotrópica. Como foi mencionado antes, mudando os dados, essas equações vão ter que mudar. A equação tem que passar de acústica para elástica, e, quem sabe, lá na frente, risco acústico, risco elástico. A aquisição está presente na equação da onda com a assinatura da fonte, o conteúdo de frequência que o dado tem, e além do campo de onda registrado. O modelo de velocidade fornece a estimativa das propriedades. Também, para a escolha do sistema de aquisição mais adequada, a gente também precisa ter uma estimativa, um conhecimento a priori do modelo de velocidade para realizar o estudo de iluminação. E o imaginamento, ele determina como essa equação da onda vai ser computacionalmente tratada. Então, a equação da onda, ela conecta esses três aspectos da atividade cívica, do levantamento cívico e do processamento. Então, beleza. Então, vamos começar a ver alguns experimentos, depois desse papo meio etéreo. Vamos dar uma olhada em alguns experimentos sintéticos que envolvem modelagem e migração conforme diferentes esquemas de aquisição. E esse exemplo aqui é parte de um acordo de cooperação da Petrobras com a CGG. Então, o que a gente está vendo aqui é o mapa da refletividade de um refletor abaixo do sal. E a gente deseja, após fazer o experimento de modelagem e migrar, a gente deseja recuperar uma refletividade semelhante a isso daqui. Esses outros quatro mapas aqui mostram as amplitudes para um dado Full Asimuth, aqui em cima, e depois para três dados, Narrow Asimuth, com diferentes direções de aquisição. Primeiramente, a gente pode ver que os dados Full Asimuth, eles se aproximam bastante do que seria a refletividade original. Mesmo assim, ainda existem probleminhas e coisas que imagina-se que a migração por quadrados mínimos pode auxiliar. Nesses outros três mapas, as amplitudes RMS em nada lembram a refletividade original. Esse aqui de direção Nordeste, que é alinhado com as direções principais do Toro do Sal, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, deixar claro aqui, deixar claro a aparência não geológica das amplitudes. E mais perigosas ainda, eu acho, são esses dois aqui, que podem levar, que não fica tão evidente essa dependência da direção da aquisição, e pode levar à interpretação de ambiência de segmentação totalmente errada. O exercício agora é encontrar a base do sal. Eu não sei se a qualidade do slide está boa, mas essa é uma imagem do consórcio de modelagem da série, o CIM. Claro que na vida real a gente vai interpretar um volume e tal, mas aqui vamos tornar a coisa mais simples, vamos ver a interpretação só de uma sessão. Então, o topo do sal está fácil de encontrar, e o desafio é dizer onde é que está a base desse sal. Diversos tipos de... Diversos tipos de interpretação podem ser feitos. Isso daqui é uma interpretação possível. Essa é outra. E digamos que a gente tenha perfurado essa do óleo e gastamos mais dinheiro para fazer uma nova aquisição. Então, foi feita uma aquisição wide as em múltiços, tudo no sintético. E isso aqui foi o que se obteve na imigração wide as em múltiços. Então, a comparação do wide as em múltiços com o narrow as em múltiços deixa muito claro que em regiões complexas a gente precisa investir na aquisição de dados círculos. Essa porção sub-sal fica muito mais clara na interpretação e está aqui qual seria a conformação da base do sal. Na verdade, tem um pescoço de sal ligado ao que é chamado salmã. aqui embaixo e sim, é uma imagem com muito menos ruídos de migração abaixo do sal do que o narrow as em múltiços mostra. Efeitores mais contínuos e amplitudes mais homogêneas ao longo dos refletores. Isso aqui é só para mostrar qual era o modelo de camadas original o resultado do wide as em múltiços e do narrow as em múltiços. Então, pessoal, acabou a introdução. Foi bastante longa. Então, vamos ver se a gente agora mergulha na apresentação propriamente dita. Então, a gente vai falar sobre o database, o banco de dados círmicos do pré-sal que a gente tem. Vamos passar por uma sessão geológica mostrando exemplos na círmica. da complexidade da camada de sal na bacia de santo, falar sobre os desafios da círmica e fechar a apresentação. Tá ok? Tá ok. Então, vamos lá, pessoal. Esses polígonos azuis são levantamentos 3Ds que existem nessa região que foi denominada a área do pré-sal. Em 2015, as concessões de campos e tal são os polígonos marromes. Até 2003, esses são levantamentos sísmicos entre 1985 e 2003. Grande parte deles, eu diria que quase 100%, tem afastamento máximo de até 6 km. muitos deles têm afastamento máximo de 4 km. Além disso, para imaginar o pré-sal, o tempo que se passava registrando era inadequado. Era um tempo de registro muito curto, que não permitiam você registrar completamente, difrações, coisas que são importantes para a gente gerar uma imagem confiável. Entre 2003 e 2014, foram feitos novos levantamentos com afastamentos de até 8 km, mas ainda todos nero as unidades. Ou seja, disso que a gente viu na introdução, fica claro que a gente ainda estava explorando até 2014, 2015, o pré-sal com dados címicos inadequados. Desses levantamentos, poucos deles tinham riquezas azimutal. Dois foram feitos com cabos arrastados, que são chamados wide azimuts. Esses que são com cabos arrastados são esse pequenininho aqui, que foi feito pela Karum, uma empresa australiana que explora muito gás. E tem aqui um levantamento coil no campo diário. E outros levantamentos foram feitos com sensores de fundo na Bacia de Santos. Mais recentemente, fruto daquele, de muitos esforços de diversos profissionais na tentativa de mudar a mentalidade de nero as unidades, foram adquiridos os levantamentos de nodes no fundo oceânico, nos campos de Lula, Libra e Búzio. O primeiro no campo de Lula foi uma prova de conceito da viabilidade de monitoramento 4D nos reservatórios do pré-sol. Havia estudos que determinavam qual a NRMS necessária para a gente ver as forças 4D e o levantamento do base monitor com o posterior processamento conseguiu chegar nessa NRMS necessária. E a gente vai ver figuras aí na frente de efeito 4D no pré-sol. Esses dois últimos, o de Libra e o de Búzio, eles foram os maiores levantamentos de nodes no mundo à sua época de aquisição. E o de Búzio ainda se mantém como o maior. O resultado desses três levantamentos motivou o planejamento de uma intensa campanha de levantamentos de nodes e essa campanha previa 17 mil quilômetros de nodes nas bacias de Campos e Santos. Tanto para a exploração quanto para 4D. Isso deve gerar uma demanda de mão de obra enorme de ofício para processar esses dados. Então, vai haver um nicho de emprego aí, o prevejo nos próximos cinco, dez anos para processar muito dado sísmico novo. Agora, só para a gente comparar, esses são bancos de dados de dados wide as e múltiplos de três empresas de geofísica no Golfo do México, no BG, CGG e PGS. É claro que são levantamentos com cunho exploratório muito grande, diferente do que a gente vem adquirindo com os nodes, que são mais para voltar para o desenvolvimento da produção. mas dá para ter uma ideia da importância que é dada a riqueza de um tal em áreas de geologia complexa como o Golfo do México. Então, essas áreas têm mais ou menos o mesmo tamanho, a área do pré-sal aqui e essas áreas aqui do Golfo do México. Então, como em 2015 a gente tinha um banco de dados que era pobre em levantamentos correntes de um tal e agora em 2020 o banco de dados com nodes em campo do pré-sal ele começa a ser construído, deve crescer bastante nos próximos cinco anos. Então, agora vamos dar uma olhada em exemplos da camada de sal em Santos. Grosso modo, a gente tem dois quilômetros de água, um quilômetro de sedimentos, dois quilômetros de sal e mais um quilômetro prospectado de pressão. é claro que como a gente vai ver essa camada de sal varia bastante. Eu vou passar por aqui rápido e as sessões que a gente vou ver elas amostram mais ou menos parte dessa sessão geológica que a gente está vendo aí. Então, inicialmente naquela porção que é mais rasa da bacia de Santos a gente quase não tem a camada de sal. A camada de sal é muito pouca, é representada por almofadinhas, ela escorregou e está em porções mais offshore. A gente chega na bacia de Santos numa porção que ela tem uma sedimentação bastante intensa e isso daí começa a complicar e começa a movimentar os corpos de sal. Porque a movimentação do corpo de sal é sempre um balanço entre taxa de sedimentação e taxa de aporte de sal para gerar esses domos e para gerar as almofadas e isso tudo. Então, aqui a gente, por exemplo, não tem a certeza se isso é um domo de sal ou se isso daí é sal alopto, uma gota de sal ou se isso é parte de um overhang muito grande. Isso porque essa região foi explorada com dados 3D inadequados. Isso pode se tornar muito complexo de maneira que você empurre os carbonatos do albiano que têm alta velocidade com overhangs em cima de sedimentos. Esse é um exemplo, claro, desse overhang de albiano. Aqui é um outro exemplo de overhang muito complexo. Essa cópice de sal movimentando o albiano e agulhas de sal aqui para cima. Repara como deteriorou a imagem abaixo dessas complexidades geológicas deteriorada. Aqui, onde não há tanta complexidade, a gente consegue ver alguma geologia, mas abaixo aqui, com esse tipo de dados, é impossível. E aí a gente começa a chegar naquela região onde tem o Grande Alto, na Bacia de Santos, onde estão localizados os grandes campos. E aí a gente começa a ver alguma geologia. E repara que isso não é normalmente no processo exploratório, isso não é à toa. A gente começa a achar óleo onde a gente enxerga a geologia. É possível que nessas sessões que a gente passou para trás, é possível que haja hidrocarbonetos ali e a gente simplesmente não está conseguindo enxergar a geologia de maneira a que a gente possa avaliar melhor essas coisas. tudo bem que são áreas também que tem problemas de alta opressão e áreas para gás, mas de qualquer forma a sísmica não está avaliando bem aquela região. Um outro exemplo aqui mostrando apesar da grande movimentação do topo do sal aqui assim, a gente consegue ter um imaginamento relativamente satisfatório para a exploração. para a caracterização de reservatório já é uma outra conversa. A gente aqui, por exemplo, consegue ver grandes altos do embasamento, feições que lembram carbonatos de alta energia na plataforma e isso aí é o que a exploração busca no pré-sal. Um outro exemplo mostrando apesar da grande movimentação do sal, uma imagem bastante razoável para a exploração mas muito cortada por ruídos por múltiplas internas por ruídos de migração por conta dessa pequena variação de mutual e que para caracterização de reservatório faria com que esse dado aí tivesse que ser submetido a um novo processamento ou planejar uma nova campanha com dados em outras direções para ver se melhora um pouco a imagem nessa região. aqui a gente está saindo já da parte do grande da bacia de Santos e indo muito para offshore lembra que eu falei que a gente está chegando no limite de crosta continental e oceano isso daqui ainda não é essa porção a gente já está saindo do que a gente chama debaixo do poste que está iluminando então hoje em dia o poste está aí nessa região onde estão os campos de petróleo está tudo iluminado de maneira razoável para a exploração e fazer exploração numa região dessa com tipo de dados com uma imagem desse tipo é muito difícil novamente aqui outro exemplo sal bastante complexo e aí o diagnóstico é que a camada de sal varia muito tanto na forma e espessura e apresenta variações locais de velocidade muito grande pelo fato de ter sal estratificado em contato com o sal alita que a gente sabe qual é a velocidade correta 4.500 4.490 a velocidade do sal da alita é interessante dizer que nessas regiões a gente tem muito sal estratificado na média a velocidade parece com a da alita né mas a incorporação da velocidade correta nessas no sal estratificado pode ajudar muito na confiabilidade das amplitudes que a gente vai obter para o pré-sal né cinematicamente não muda muito mas a a parte dinâmica né as amplitudes podem ser beneficiadas é bom então depois de ter visto como varia a camada de sal vamos dar uma olhadinha então nos desafios da sísmica sempre focado naquele nos vértices da trindade né aquisição a construção do modelo de velocidade e o imaginamento né então retornando os exemplos de modelagem o exemplo a seguir ele liga a importância dos receptores ocuparem uma área ampla né então para dados registrados em cabos arrastados por um navio a gente pode substituir o conceito de ampla variação digital por um conceito de grandes afastamentos de fonte receptor não somente ao longo dos cabos mas também na direção perpendicular a eles né então a gente vai usar esse modelo geológico que está aqui imagina uma subesperfície que ela não varie na direção da posição ou seja a gente está a nossa aquisição ela ocorre não enxergando variações de geologia na sua direção ou seja as camadas na direção da posição são camadas plano horizontal né e aí dessa maneira a gente pode usar uma modelagem 2D mais simples para rapidamente avaliar o efeito do afastamento lateral no imaginamento de uma área de geologia complexa então nessa figura que a gente está vendo a nossa aquisição vai ocorrer em perfis paralelos a essa direção do navio tá é como se o navio desse um tiro nessa posição e andasse lateralmente para a esquerda e para a direita adquirindo o dado então o levantamento vai ser composto por diversos estilos ao longo do eixo da inline e o afastamento lateral máximo é de 1km para um exemplo e 8km para um exemplo simulando que seria o narrow as emult e o full as emult então vamos dar uma olhadinha aqui na sequência de lá a gente vai mostrar a propagação do campo de ondas e o campo de ondas espalhado também repara que é um campo de onda bastante complexo o modelo geológico é muito complexo e nesse slide a gente vê a energia do campo de onda refletido para um tiro para esse tiro que a gente acabou de ver a propagação e para todos os refletores e para todos os instantes do tempo então repara que o campo de onda refletido ele se espalha em diversas direções independentemente da antena que é distribuída na superfície para o registro o que vai dizer se um dado é narrow as emult ou full as emult é justamente a largura dessa antena para um dado narrow as emult pequena parcela dessa energia refletida é capturada já para um dado full as emult ele vai capturar grande parte dessa energia e uma vez que você captura grande parte dessa energia você vai ter condições de definir o modelo de velocidade mais apurado e empurrar de volta essa energia quando a gente for fazer a migração empurrar de volta essa energia e aplicar a condição de imagem para que a gente consiga recompor qual seria a geologia correspondente então a gente tem aqui a gente vai ver o impacto dessas geometrias de aquisição sobre a imagem aqui está representada a refletividade original do nosso modelinho sintético isso aqui é o resultado da migração narrow as emult então como os dados foram migrados com o mesmo modelo de velocidade o modelo de velocidade correto a gente ainda consegue ver alguns efetores posicionados corretamente apesar de estar contaminado por ruído devido à iluminação insuficiente dos dados narrow as emult seguramente se a gente tivesse que ainda definir velocidade com esse tipo de dado a imagem resultante ia ter muito mais ruído os refletores iam estar muito distorcidos porque o modelo de velocidade que a gente ia definir certamente iam ter graves erros graves erros já a migração com dados full as emult ela consegue reconstruir muito satisfatoriamente a imagem a refletividade original então vamos comparar o que seria o wide as emult com o narrow as emult narrow wide as emult narrow as emult wide as emult uma imagem muito mais limpa de ruído e quando a gente compara o wide as emult com a refletividade original a gente vê que ela se aproxima bastante da refletividade original esse exemplo a gente já viu anteriormente só que agora a gente vai ver o efeito que uma determinada direção de atenção pode ter no projeto multi as emult e por essa explicaçãozinha que muitas vezes o multi as emult deixa ainda a desejar no que diz respeito à qualidade da imagem eu tinha prometido mostrar para vocês como é que é o topo do sal nessa região e repara que aqui nessas elipses escuras pretas tem muita mini basing mini basing estreitas no topo do sal uma aquisição alinhada nessa direção ela vai fazer com que o efeito de concentração de energia e rarefação de energia tanto onde você tem dome ou você tem as mini basing seja muito grande e isso destrói totalmente qualquer chance que você tenha de construir a refletividade existe aqui também nesse topo do sal uma outra estruturação que fica clara aqui na direção 150 graus isso daqui é um mapa de amplitude no refletor a base do sal correto? quando a gente isso aqui é um exercício sintético agora a gente vai combinar as diversas direções dos levantamentos para ver qual o resultado do levantamento multi-azimulti no caso aqui via-azimulti e triazimulti repara que essa direção nordeste ela é muito dominante esse desbalanceamento de amplitude é muito dominante nos projetos de levantamento via-azimulti ou multi-azimulti caso a gente fosse fazer então é uma direção ruim para essa região repara que é uma pequena região de um grande levantamento isso é um grande levantamento porque essa direção é boa para outras porções do levantamento mas nessa pequena porção essa direção não é boa tá então é isso a liçãozinha é o seguinte muitas vezes o multi-azimulti ele traz os problemas individuais das aquisições na era-azimulti é uma comparação agora com dado real na bacia de santo é dado narrow-azimulti contra dado coelho narrow-azimulti contra dado coelho no narrow-azimulti a gente vê muitos artefatos de migração recletores descontínuos enquanto que no dado coelho no full-azimulti é delineação de falhas e imagem mais clara fica muito evidente eu vou precisar correr um pouco então se estruturalmente já não é confiável falar em altitudes é é brincadeira né e e aquilo né muitas e muitas vezes pode ser frustrante porque ele pode sofrer das mesmas alimentações no narrow-azimulti mas agora em diferentes direções né é para a construção do modelo de velocidade a gente vai ver esses tópicos eu espero ter sido claro então sobre a importância da riqueza azimutal né as áreas complexas a gente vai ver aqui que é como ele impacta na construção do modelo de velocidade tá então esse exemplo aqui é para mostrar o efeito que a incompletura dos dados tem sobre a definição do modelo de velocidade né foram modelados dados com diversas configurações nesse modelo de velocidade aqui do centro né e em seguida esses dados modelados foram submetidos a um FWI monofrequente tá então esses resultados aqui eles são para uma fonte e um receptor então esse é o resultado que o FWI mostraria e repare que quanto mais complexa ou completa a aquisição que a gente vai submetendo ao FWI melhor vai se tornando resultado mais acurado vai se tornando o modelo que a gente recupera do processo de invenção até que a gente tem por exemplo daqui é como se fosse uma geometria do CAT scan da tomografia computadorizada que a gente tem fontes e emissores não circundando totalmente a gente tem aquelas imagens maravilhosas da tomografia computadorizada e aqui no caso da CIP consegue localizar quase que perfeitamente o modelo de velocidade desejada agora semelhante vou mostrar o efeito da velocidade definida com dados streamers então aqui acima a velocidade definida com dados streamers usando o melhor que se tinha de tecnologia em mão então foi FWI de reflexão FWI de onda transmitida tomografia TTI o melhor que se podia obter com dados streamers e isso aqui abaixo são os dados nodes migrados com essa velocidade então a gente vai comparar nessa imagem com a imagem dos dados nodes migrados com uma nova velocidade e essa nova velocidade foi obtida com dados nodes usando tomografia FWI e tomografia então vamos lá isso aqui a velocidade é feita com dados narrow asimuth e aqui a velocidade feita com dados ou asimuth então fica muito claro muito claro aqui por exemplo onde tem uma setinha o maior foco dos regratores no pré-sal a base do sal fica muito menos complexa ela antes era cheia de ondulações e agora ela passa mais mais plana e isso é claro vai ter impacto em reserva porque quando você tem a base do sal ou descendo ou subindo você vai ter mais ou menos volume de rocha para incorporar a reserva então você ter a noção correta de como a base do sal se comporta é muito importante para você valorar os seus projetos de produção aqui eu acho que eu vou passar batido por essas duas aqui apesar de ser importante apesar de ser importante mas eu vou passar por essa aqui tá? vocês me desculpem fica à vontade Guerra oi? fica à vontade pode falar então vou falar isso daqui é na bacia de campo repara que nessa geologia aqui a gente tem um vulcão existe esse vulcãozinho mais sedimentos esse vulcão é de idade do cretáceo e a gente tem aquela sequência que a gente antigamente era membro Kissamano acho que agora virou formação Kissamano que são aquelas que a gente chama de casco de tartaruga dos carbonatos que quebra esses carbonatos albianos com a movimentação do sal então fica tudo falhadinho e rotacionado repara que existe uma imagem aqui que mostra muita ondulação abaixo desses carbonatos albianos que pode levar a gente a interpretar um sistema um estilo estrutural que inclusive pode não ter nada a ver com o estilo estrutural da bacia mas abaixo desses carbonatos albianos tem uma seção que mostra os refletores muito quebrados e outra onde esses refletores são mais contínuos com menos estruturação e aí a pergunta que se faz é o que? Qual é a razão? qual delas é a imagem mais correta? A razão para essas diferenças ela reside nos modelos de velocidade então para a seção à esquerda o modelo de velocidade era um modelo de velocidade muito suave que não levou em conta a geologia da maneira correta enquanto que na da direita o problema de definição de velocidade foi muito bem abordado onde eles fizeram tomografia na parte de segmento interpretado aqui o topo do albiano onde eles sabiam que havia um grande contraste de velocidade muito possivelmente fizeram um plug de carbonato interpretaram a base desse carbonato e seguiram com a definição do modelo de velocidade e isso dá origem a uma imagem de extrema qualidade muito confiável estruturalmente então esses que a gente chama de pushdowns e pulatos aqui que distorcem os refletores a base do carbonato vão estar ausentes aqui nessa seção da direita isso é um exemplo da bacia de Santos a gente tem um complexo ígneo mais raso isso daqui é um complexo ígneo com diversos vulcões com a gente ainda não sabe muito bem se são rochas ígneas com velocidades mais altas ou mais baixas que o sedimento porque como são vulcões submarinos pode haver muito tufo bombas que tem muito poro nessas rochas e aí pode fazer que a velocidade cai então é um pouco as cegas que a gente está no que diz respeito a essas velocidades dessa área então isso daqui é o resultado do imaginamento feito com tomografia à direita está a imagem da velocidade determinada pela tomografia e depois foi feito um FWI usando essa velocidade de tomografia como entrada e esse é o resultado da FWI e esse é o resultado da tomografia FWI e tomografia é muito claro o maior foco dos refletores nessas regiões das duas elipses amarelas esse eu vou passar fica tranquilo mas tem desculpa mas é porque tem uma lição importante aqui quando a gente está em regiões onde o topo do sal é muito rogoso tem que se perder tempo interpretando esse topo do sal rogoso ou você vai perder tempo interpretando manualmente ou vai perder tempo fazendo controle de qualidade em algum esquema automático então foi feita uma modelagem somente para esse refletor aqui posicionado à base de sal então a minha imagem é para mostrar somente um exemplo um refletor e com usando esse modelo de sal correto todo rogoso e foram feitas duas migrações usando esse modelo de sal correto e usando um topo de sal mais suave e aqui abaixo está o resultado das duas migrações é claro que quando você faz a modelagem você vai ter múltiplas internas você vai ter uma porção de coisas e acaba que a gente não tem somente um exemplo mas a refletividade plana horizontal ela está presente aqui quando o topo do sal é utilizado para a migração é o topo de sal correto enquanto que o topo de sal suavizado começa a bagunçar a imagem então a liçãozinha um dia que vocês estiverem trabalhando e tiveram uma região de topo do sal rogoso precisa interpretar muito bem esse topo do sal rogoso apesar de muito principalmente vai ter um chefe pedindo para você terminar o trabalho mais rápido mas é importante outra coisa que é importante no construção do modelo de velocidade é a escolha da ferramenta que você vai usar se vai ser tomografia ou FWI ou os dois em conjunto ou ainda se a estratégia de cada uma delas vai ser diferente se vai ser tomografia de grid ou por camada se os piques de movos da tomografia vão ser paramétricos ou não se vai usar FWI de onda permitida ou onda repetida confusão objetiva de diferença ou cross-correlação é um mundo muito amplo as soluções são muito grandes mas a gente precisa escolher a opção correta porque cada região mostra um desafio diferente que você precisa saber quais são as ferramentas que você vai usar mas o que tem sido usado muito hoje em dia é a combinação de tomografia e FWI tá ok? então agora são exemplos de tomografia de reflexão uma imagem obtida por tomografia de reflexão e aqui tendo essa velocidade de tomografia de reflexão como entrada com FWI e essa é uma impressão muito mais simples de interpretar do que a gente tem aqui por exemplo a tomografia de reflexão tá? outra questão é aquela a gente vai fazer FWI para capturar as velocidades dentro do sal hoje em dia a gente está chegando lá isso aqui é a velocidade de tomografia usando a técnica de salt flow e tal e aqui foi feita uma tomografia um FWI intracel e aqui está o resultado da migração dos dados com essas duas velocidades diferentes tá? então repara que a base do sal quando você usa tomografia quando você usa o FWI intracel fica uma base do sal mais plana né? não é dizer que a base do sal tem que ser sempre plana mas se algum modelo de velocidade te mostra uma base do sal plana sem que você tenha forçado essa solução é bem possível que ela seja a mais correta tá? então como comentário o modelo de velocidade que a gente define depende do dado que a gente tem para derivar né? ou seja o dado define o modelo de velocidade que você vai ter né? a gente viu isso em exemplos sintéticos ali né? com aquela modelagem com aquela anomalia gaussiana no meio do modelo e viu também dados reais né? a migração de dados novos com velocidade legacy com a melhor tecnologia possível com streamer e usando praticamente a mesma tecnologia mas com dados suas e muitos né? como sempre é importante usar alguma informação a priori mesmo em dados completos o uso da informação a priori é importante mas ela perde um pouco a importância quando você compara é quando você usa dados incompletos tá? essas variações de velocidade de anomalia de velocidade errada são sempre importantes de ser consideradas né? e isso aqui é de 2015 FWI é para ser usado mais frequentemente hoje em dia não existe projeto que não use FWI tá? no que diz respeito ao imaginamento é essa figurinha mostra só a diferença né? o mesmo modelo de velocidade migração quirkos e migração RTM existem regiões onde a migração RTM e a migração quirkos dão resultados semelhantes isso vai depende da geologia depende da companhia de serviço depende de algumas coisas mas no geral é para a gente esperar uma migração RTM mais livre de ruído do que aquilo é um grande problema que a gente tem é ainda são as múltiplas internas principalmente para caracterização de reservatório e definição de face as múltiplas internas é na bacia de Santos basicamente o fundo do mar e o topo do sal são os grandes geradores de múltiplas internas elas têm trajetórias complexas e interferem como a gente pode ver aqui assim interferem com os efetores primários e a gente isso aqui antes e depois um zoom antes e depois de atenuar essas múltiplas de modelar as múltiplas e atenuar e esse é o efeito que as múltiplas têm no mapa de amplitude RMS por exemplo do seu reservatório repara essas feições todas circulares aqui são devidas à interferência de múltiplas internas e depois você fica com o mapa de amplitudes muito mais contínuas e sem interferência desses ruídos então a atenuação de múltiplas internas está ganhando importância não hoje em dia é crucial você aplicar especialmente o projeto para geofísica de reservatório então estamos chegando ao final eu espero ter tempo para perguntas que não termine porque gostaria muito de conversar com vocês então em 2015 a questão marítima ela está ficando para trás em termos de riqueza de múltiplas a gente imaginava ser uma tecnologia crucial para a gente imaginar o pré-sal e em 2020 a gente começou a chegar lá já foi aplicada com sucesso em alguns projetos e isso daí sinalizou para a gente ter mais projetos de aquisição de nodes for de múltiplas as ferramentas de definição de modelo de velocidade e imaginamento elas estão atualizadas com que se tem de mais novo na engúrida é claro que em 2015 eram algoritmos modernos aplicados em dados inadequados e em 2020 são algoritmos ainda modernos só que aplicados em dados adequados esse exemplinho aqui é muito bacana onde mostra por exemplo a diferença dos modelos de velocidade que você pode definir usando dados de mais afastamento mais imútil isso daqui é o imaginamento do contato aliado num dado nodes com uma velocidade adequada e isso aqui seria do streamer você pode até até imaginar que existe aqui algum contato ali água mas não tão bem não tão claro como está aqui novamente aqui nessa imagem obtida com nodes fica muito claro ficou muito claro as bioconstruções principalmente porque você não tem ruídos de migração na base do sol enquanto fundado com streamers você principalmente bom especialmente aqui essa bioconstrução ela não aparece no dado streamer aqui aparece alguma coisa mas você fica em dúvida se isso daqui é ruído de migração ou não é as amplitudes sempre devem ser usadas com bastante cuidado mas com dados full e mute você começa a confiar mais nas amplitudes então isso daqui é o resultado de inversão acústica dados nodes e dados streamer repara que como a banda de frequência do dado node especialmente na baixa frequência tem uma qualidade muito boa você consegue inverter uma camada espetacularmente no dado node quando você compara com o streamer o streamer acaba que fica pegando o topo e base da camada sem conseguir inverter a propriedade de camada novamente falando de amplitudes esse daqui é o resultado daquele piloto 4D que foi feito em Lula e aqui é onde a gente tem dois postos um injetando água e outro gás e a gente espera que onde a gente está injetando gás ocorra um fenômeno que é chamado de softening que você torna você diminui a impedância acústica do reservatório e aí você tem um efeito 4D com sinal negativo e aqui está sendo injetado água a gente espera o rádio e aí isso daí é um espetáculo muito bacana isso daqui acho que estamos chegando no final chegou no final eu queria agradecer a Petrobras agradecer ao Giz muito por eu ter essa oportunidade de mostrar e conversar com vocês e se tiver tempo para perguntas vai ser ótimo vou gostar muito isso aí muito obrigado muito obrigado Guerras ótima apresentação aí os alunos devem ter gostado bastante não aqui o nosso canal é um pouco a gente não tem um horário aí pré-definido para acabar não então nós temos tempo para as perguntas sim isso aí na verdade nós estamos mais aparrados ao seu horário aí né de ter algum outro compromisso o horário de pandemia é mole então assim realmente a gente tem tempo para as perguntas aí a gente vai o Felipe vai ver as perguntas com você está ótimo Felipe pode começar as perguntas Olá Cláudio boa tarde mais uma vez muito obrigado pela palestra muito interessante o assunto esse panorama que você deu sobre os desafios do do imaginamento então para começar aqui com as perguntas que foram feitas no nosso chat a primeira pergunta que foi do Felipe Capuzzo muito é falado dos adimutes e longs offsets para o imaginamento no pré-sal quais seriam as necessidades dos longs offsets dentro da sísmica de reflexão o Caput né o Caput ele mudou o nome dele ele mudou o nome ele mudou ele está com a gente lá também está pesquisador com a gente está certo está certo então o Caput o Capuzo não sei mais Caput Capuzo então os offsets longos Felipe eles são primeiro muito importantes na definição de modelo de velocidade hoje em dia como a gente está usando SWI quanto mais offsets a gente tem maior a nossa profundidade de investigação quando é transmitida então a gente consegue por exemplo com esse levantamento não chegam a ter offsets de 16 km é fácil tem um que chegou a ter 30 km de offset é claro que não em toda a área né então com 16 km de offset 12 km de offset a gente consegue ter onda transmitida que passa pelo que passa pelo pelo sal e amostra o pré-sal então a gente pode por exemplo usar FWI de onda transmitida com offsets longos desse jeito é offsets de 8 km eles não conseguem penetrar o pré-sal na maioria dos levantamentos para a gente definir alguma coisa de FWI com offsets de 8 km a gente precisa usar uma outra técnica de FWI que é o FWI de reflexão então é crucial para a definição do modelo de velocidade né e o modelo de velocidade é crucial para você obter uma velocidade uma imagem em profundidade de boa qualidade os offsets longos para imagiamento né tipo os offsets 12 16 km eles no modo de reflexão já começam a trazer um pouco de ruído e muitas vezes a gente a gente muta esses offsets muito longos tá então é isso é passando para a próxima pergunta a gente tem a pergunta agora do Hamilton Lima ele desculpa Fernando vou fazer primeiro do Fernando Gamboa Oi Cláudio faz tempo sem te ver alguma metodologia de imaginamento nova além do RTM e FWI que a Petrobras tem em vista para futuros processamentos além disso ele mandou uns cumprimentos para a Tani e para o Armando é certo o Fernando é um companheiro de trabalho de longa data ele teve uns projetos na Unicamp muito bons e eu nem sei onde é que ele está atualmente mas foi muito bom ter ouvido falar dele é Fernando o que se tem de mais recente apesar de ser uma teoria antiga mas hoje em dia a gente tem máquina para aplicar é o least square migration é a migração por quadrados mínimos que existem duas grandes vertentes para se aplicar o least square migration ou você aplica no espaço da imagem onde a gente estima o que seria um operador que corrige os efeitos de iluminação chamadas as funções de espalhamento pontual depois de spread pump a gente estima isso daí e aplica na imagem para corrigir os efeitos de desbalanceamento na iluminação essa aplicação pode ser feita em modo interativo ou não e existe a outra estratégia que é feita no espaço dos dados você precisa ela é semelhante ao que é a teoria do FWI a diferença é que o least square migration ele é linear com relação a refletividade já o FWI não é linear com relação a velocidade o least square migration também ele incorpora a velocidade como parte do operador de imigração a velocidade ela não é uma propriedade que o least square manguer não quer resolver ela quer resolver a refletividade e ela é linear com a refletividade é linear porque se você pega o seu dado cismo desculpa se você pega a sua refletividade e multiplica por dois as amplitudes do seu dado cismo vão estar multiplicadas por dois por isso que é linear o FWI você pega a velocidade e multiplica por dois a velocidade o dado cismo que você vai modelar não tem nada a ver com o dado cismo que você modelaria com a velocidade sem estar multiplicado por dois então aquelas regrinhas do sistema geniário soma escalão linda e tal coisa toda se aplica então voltando a pergunta o least square migration é a ferramenta de margamento que que assim é mais de ponta atualmente né que a gente quer ir um pouco além da migração quer ir um pouco além do RTM é claro que quando os dados mudarem quando a gente começar a ter nodes mais próximos né se for possível viajar né economicamente eu imagino que sim para o futuro né que vão fabricar mais nodes nodes menores mais baratos a gente vai poder ir para para trabalhar com as ondas convertidas né e aí onda convertida é outro mundo né onda convertida é outro mundo a gente vai começar a trabalhar com coisas que são inversões conjuntas de refletividade P refletividade S onda velocidade onda P velocidade onda S é um outro mundo não vai parar por aí não pelo que a gente está vendo hoje é o o Fernando Gamboa completou aqui dizendo que está pela Colômbia ele mandou um abraço para você agora seguindo aqui para a pergunta agora sim para a pergunta do Hamilton Lima né Guerra você poderia comentar um pouco sobre como as imagens do caso multi-azimuths foram obtidas eu gostaria de entender se os azimuths foram migrados separadamente e depois acumulados ou se migrou tudo e além disso ele estende um pouquinho a pergunta perguntando se é estendendo a pergunta para o caso do full azimuth nesse caso a imagem migrada a imagem migrada tive um problema a imagem migrada de uma vez a imagem migrada foi migrada de uma vez ou por setor de azimuth e somado no final tá legal essa pergunta é ótima porque a resposta não é não é simples a pergunta parece que é simples mas ela é muito ela tem muita complexidade por trás dela então vamos lá normalmente um projeto multi-azimuths ele é feito da seguinte forma você tem processamento de três dados independentemente é claro que você tenta vai ter uma etapa de equalizar espectro de amplitude dos três dados e balancear essas amplitudes também na etapa de definição do modelo de velocidade especialmente na tomografia esses dados precisam ser migrados separadamente para que os muvalt residuais de cada de cada direção seja interpretado separadamente para que a tomografia consiga espalhar a tomografia transforma essa informação que a gente define nos muvaltes visuais nos gueders que refletem erros de velocidade ela espalha essa informação ao longo de raios e esses raios eles têm direções que são direções que dependem da sua direção de aquisição então é por isso que você precisa migrar separadamente se está num projeto muito adjunto fazer o pique de muvalt residual inseparado agora esses piques de muvalt residual entram para uma única solução de tomografia de maneira que você determina uma velocidade única que explique aqueles muvaltes residuals vindo de três dados diferentes a migração ela pode ser feita tanto separadamente ou entrar com tudo no mesmo jovem de migração eu diria que é mais seguro fazer separadamente por quê? porque aí você vai ter a chance de lá na frente escolher e existem processos que fazem isso que você escolhe quais são os dados que fornecem a melhor imagem porque você você vai ter parte da tua imagem que são ruidosas num azimult mas que são bem imagiadas por outro e aí você vai fazer essa brincadeira de quebra-cabeça de pegar porções menos ruidosas e rejeitar as mais ruidosas isso daí no múlti azimult no no projeto por azimult você pode por exemplo se você for migrar Kirkus fazer migração Kirkus normalmente a migração Kirkus se faz por o que é chamado OVT offset vector tile e o OVT ele encerra nele essa ideia de afastamento azimult então a tua saída da migração Kirkus usando OVT te permite posteriormente separação de azimult repara que esse azimult é um azimult que está lá na superfície é um azimult de aquisição já a migração RTM existem esquemas e são variados de você calcular o azimult da reflexão não na superfície mas o azimult da reflexão no momento em que ela 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 refletiu porque o seu campo de onda passando por um meio complexo ele vai mudando vai mudando de plano vai mudando e no caso da reflexão vai mudar de azimult depende do mergulho do refletor depende de muita coisa então existem diversos esquemas e no RTM você posteriormente ou não a migração você pode fazer durante a migração essa separação em azimult e ângulos de reflexão ou pode fazer depois você migra o seu dado todo e depois você faz essa separação de offset e de ângulos de reflexão e azimult agora esses ângulos esses azimult eles já são azimult no ponto de reflexão não mais na superfície então existe essa diferençazinha entre os dois tipos de migração então de novo para o RTM você faz a separação você não precisa separar os dados para fazer a separação de offset e ângulos de reflexão no azimult para o Kiko você separa isso daí nos OVTs na sua saída de OVTs Obrigado mais uma vez Guerra temos mais uma pergunta de novo do Felipe Caput ou Capuzo o list square migration ele é capaz de compensar a falta de azimult de um dado narrow azimult é uma boa pergunta é uma boa pergunta e isso daí cai no como é que fala no artesanato que é inversão inversão é artesanato você vai você vai colocando um pouquinho é como cozinhar você bota um pouquinho de tempero aqui tira bota coentro e essas coisas são as regularizações que a gente faz então se a gente for imaginar é mais simples é imaginar no 2D imagina no 2D se tem uma geologia complexa e tem regiões daquela abaixo da geologia complexa que não chegou a energia císmica nenhuma ou seja se não chega a energia císmica nenhuma você tem o que? você tem um espaço nulo você tem um espaço nulo na sua injeção porque você pode botar qualquer valor de refletividade ali que quando você for modelar seu dado como a energia císmica não está passando por ali você não vai ter reflexão e não vai estar presente no seu dado modelado correto? então regularização é muito importante e é muito importante você escolher que tipo de regularização você vai fazer o que você vai escolher o que você vai forçar que seu modelo tenha para justamente conseguir trabalhar nessas regiões onde a energia císmica ou não chegou é muito fraca então uma regularização que é muito comum é a gente cobrar que ao longo da direção do ângulo de reflexão as amplitudes sejam suaves as amplitudes eu não vou permitir que ao longo da minha curva de AVO eu não vou permitir que minha curva de AVO vá ir de uma maneira brusca eu vou forçar ou seja eu quero que a minha derivada da direção do ângulo de reflexão seja mínima seja zero eu quero minimizar essa derivada e ao longo dos passos da inversão ela vai colocando amplitude buscando amplitude dos ângulos de reflexão que tem alguma amplitude vai aos pouquinhos colocando nesses buracos onde não chegou a energia císmica você pode pensar isso daí no 2D a angologia de reflexão no 3D já vai ter azimuts envolvido vão ter azimuts onde a energia você colocando esse tipo de de restrição na sua inversão você consegue preencher alguns espaços do seu espaço nulo de uma maneira razoável agora é claro para você fazer isso você precisa aí retorna a pergunta anterior do cálculo de GEDER você precisa ter uma imagem onde você calcule um GEDER que tenha dependência azimutal e de ângulo de reflexão e isso vai encarecendo a sua inversão mas é caro mesmo é você botar um sistema de produção com FPSO e diversos poços de cabeça de poços na árvore de Natal Mulher isso é caro Guerra a gente tem mais algumas perguntas não sei como é que você está de tempo pode mandar a gente tem uma pergunta agora do nosso colega anônimo com o título de sapo cururu 2010 ele sempre participa aqui das nossas das nossas lives ele fez a seguinte pergunta muito obrigado pela palestra que geometria de aquisição tem mais valor para Petrobras nodes multi-azimuth wide-azimuth ou coil sem dúvida um node porque além de ele ser realmente um full-azimuth wide-azimuth ele não é full ele é wide além de ele ser realmente full-azimuth ele tem uma característica que é mandatória para para estudo de monitoramento de reservatório que é a repetibilidade você consegue repetir a posição dos nodes muito bem razoavelmente bem e o ambiente onde os nodes são colocados num levantamento base e num levantamento monitor dois, quatro, cinco anos depois esse ambiente é muito semelhante varia muito pouco já o ambiente do streamer da círmica que leva cabos atrás do navio varia com a época do ano varia com a corrente varia se de um dia para o outro teve uma tempestade vem um suel que faz com que o seu cabo balança entendeu? então sem dúvida nenhuma é novo tá? para a pressão perfeito temos mais uma pergunta agora do Ricardo de Campos ele diz o seguinte podemos dizer que para os desafios do pré-sal brasileiro o Nero Azimuth é passado podem os levantamentos Nero Azimuth ter deixado upsides exploratórios para trás que podem ser achados com o Aida Azimuth por exemplo e ele manda um grande abraço para você também Ricardão Ricardão é uma figura foi colega na Petrobras grande abraço aí Ricardo isso é uma boa pergunta também Ricardo a gente tem visto em diversas áreas que que os dados Nero Azimuth como eles podem nos levar a interpretações harmônias do que é a geologia e a gente tem um sucesso exploratório ele pode deixar para trás coisas que a gente não viu aqui tem um exemplinho foi ótimo você ter feito essa pergunta vocês estão vendo aqui a apresentação aqui estamos aqui fica muito claro isso repara que aqui nessa imagem do streamer eu tenho como dar zoom não tem deixa eu ver deixa eu ver se consigo pegar acho que vai dar para pegar repara que esse daqui é o dado streamer imagem com streamer isso daqui é imagem com nodes repara que essa bioconstrução aqui no nodes muito claro essa bioconstrução no nodes ela simplesmente é ausente no dado streamer né e aqui parece que são diversas bioconstruções que foram erodidas e tal e bem mais constrói mais um pouquinho e tal e esse nodes sem ruído de migração aqui na base de sal permite a gente ver esse ambiente de diversas construções que se coalescem e tal enquanto que aqui com o dado streamer a gente fica sem saber se é ruído de migração as coisas estão meio confusas a gente simplesmente não vê algumas bioconstruções né então muda totalmente o cenário exploratório por exemplo numa região dessa né se você tem se você não considerar isso daqui como uma oportunidade exploratória quando tinha dado esse streamer com o dado nodes tá claro que é né você tem bioconstrução tá então a resposta para a sua pergunta é assim e e nesse outro aqui ó você pode por exemplo ah não não sei aqui pode ser o diabo que for né imagina que você tem uma uma interpretação que não te leva a ter certeza que isso daí é que você vai achar um faces bom sei lá o que né você tem esse tipo de dado aqui não sei se é um faces bom mas se você tem esse tipo de dado você vê aqui um contato ali água um flat spot como esse daqui ele ainda não tá flat porque a velocidade não é a velocidade final né a gente pode usar isso daqui a gente usa muitas vezes isso daqui como um 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 teste né de que ó não a velocidade agora tá ficando legal porque eu tô vendo o flat spot horizontal meu flat tá horizontal então tá beleza se você vê um flat spot desse aqui é tranquilo não é o contato aliado ou é o contato onde o óleo entrou e parou de cimentar existe óleo na região né então o Ricardo essa pergunta a sua pergunta é sim a gente pode ter deixado coisas pra trás né aqui por exemplo a gente deixaria coisa pra trás né a gente tem uma pergunta agora do João Cláudio Conceição ele pergunta o seguinte gostaria de saber se as mudanças no cálculo do campo de velocidade influenciaram nos valores das amplitudes dos atributos de inversão sísmica grande abraço isso aí João Cláudio grande abraço é vamos lá influencia de alguma forma porque quando você vai fazer a inversão você precisa ter uma estimativa do que vai ser a baixa frequência da sua impedância né e normalmente essa baixa frequência da impedância é tirada da velocidade tá então há alguma influência sim né se a gente voltando aqui esse slide foi bom que ele repara que essa essa escala de cor aqui é a mesma né então repara que a velocidade determinada com o nodes mostra por exemplo aqui nessa região que deve ser uma região baixa você deve ter ocorrência de lama carbonática então a velocidade do FW conseguiu diferenciar o que a velocidade nessa porção aqui que é um 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 fácil diferente desse outro aqui do lado por exemplo né aqui muito possivelmente a gente vai achar os carbonatos de mais alta energia aqui é mais fundo deve estar é aquele lado com lama carbonática e a velocidade do FW conseguiu diferenciar isso daqui enquanto a velocidade do streamer não né é basicamente a mesma velocidade então a baixa frequência que vai entrar pro processo de injeção acústica elástica tem uma qualidade melhor ela já traz muito de geologia é em si né então espera-se que sim que vai ter uma influência tá uma influência no processo de injeção é tem mais uma pergunta agora do Hamilton Lima novamente é guerra é eu venho observando o movimento de uso de FW elástico e RTM viscoelástico você sabe você sabe dizer se a Petrobras tem caminhado pra esse tipo de algoritmo Hamilton o é esse é o futuro né esse é o futuro a gente não tem ainda é dados né é é que é nos permitam fazer isso até tem alguns levantamentos de ABC é na bacia de campos que podem ser usados pra você fazer alguma coisa pra onda S né porque se tem o afastamento o o o espaçamento entre os receptores é é é menorzinho e tal e permite trabalhar um pouco com onda S né mas ainda é muito difícil né ainda é muito difícil você é trabalhar com 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 onda convertida né com o barateamento do nodes a gente espera que essas tecnologias vão amadurecendo elas se tornam mais baratas né então você é barateando os nodes você conseguindo colocar mais nodes e mostrando melhor o campo de onda da fonte né e você tem um adensamento de maneira que você consiga mostrar bem o campo de onda convertida é é uma possibilidade você ir pro pro mundo elástico né vai se tornar muito caro se você vai precisar fazer o FWI num grid como as velocidades são menores o teu grid vai ser muito apertado mas de novo caro é você botar um um FPSO e sistema de produção isso é caro o trabalho que a gente faz apesar de ser importantíssimo então ele não é tão caro comparado com com a produção já os efeitos viscoelásticos aí eu acho que ainda a gente ainda está longe de estar aplicando o viscoelástico no mundo real mas o elástico fica na dependência ou de você conseguir colocar cabos a profundidade maiores ou baratear o custo dos novos você vai poder adensar mostrar os campos de onda e registrar as ondas convertidas com mais confiança não está em área sem nada e você conseguir trabalhar com isso a pergunta é boa é a direção do futuro o futuro está indo tomara que vá para essa direção então Guerra muito obrigado só antes de encerrar eu tenho mais uma pergunta para você sei que tem toda essa tendência de aquisição com nodes mas atualmente quais são os principais tipos de levantamentos que estão sendo feitos na Bacia de Santos e de Campos naturalmente é streamer e nodes basicamente isso daí a gente teve uma campanha há uns e eu acho que o Paulo Johan falou eu dei uma olhadinha na apresentação dele foi muito boa o Paulo Johan muito bom de apresentação e ele mencionou a campanha de dados de OBC que foi feita no Bacia de Campos acho que a segunda metade dos anos 2000 entre 2005 e 2010 então foi feita essa campanha bastante silença no Bacia de Campos deu muito resultado só que a gente foi para a gente foi para porções mais profundas então aí na Bacia de Campos a lâmina d'água a profundidade do fundo do mar era 1.600 metros agora a gente está em 2.200 e pelo que eu sabe ainda não tem cabos que suportem essa pressão da lâmina d'água de 2.200 metros então é por isso que tem se feito muito nodes a dispensa de fazer levantamento com cabos de fundo e streamer streamer ainda continua é mais barato levantamento mais rápido mas e para uma determinada etapa de exploração ele até passa a gente não pode fazer desenvolvimento da produção com um dado streamer daí eu acho que é um erro é uma riqueza muito grande que a gente tem para explorar e tem que ser explorado direito essa foi a última pergunta passo a palavra agora para a Bruna se não me engano tá bom Felipe muito obrigado muito obrigado mais uma vez opa Bruna quer falar alguma coisa? não na verdade é o detalhe sou eu né? a palavra é o detalhe ah tá então Cláudio poxa assim excelente apresentação tá nós tivemos muitas perguntas aí realmente é impressionante a quantidade de perguntas aí a participação do pessoal na live né? muito bom isso é assim é muito legal vocês profissionais né? da indústria trazerem conhecimento aí para a academia né? vimos que temos temos muitas tivemos muitas perguntas muito bem elaboradas muito elaboradas assim para o nível da graduação né? dos alunos da graduação então né? eu sei que o aluno de graduação às vezes fica assim meio que caramba como que é isso? como é que funciona isso? o que o pessoal está falando né? mas é importante o pessoal entender né? que o imaginamento é importantíssimo né? para a gente conseguir fazer a exploração né? dos nossos possíveis campos aí né? até mesmo para monitoramento da produção né? então isso é importante que o aluno entenda isso a importância do sinal você falou ali na tua apresentação né? sistema linear então reporta lá a minha aula de sinais né? análise de sinais né? que eu falo o sistema linear qual a característica do sistema linear né? então como é que funciona como é que eu mostro que o sistema linear né? só em processamento de sinais então quer dizer os alunos de graduação aí eu convido todos os alunos a participarem da matéria de processamento sísmico né? que é um pouco mais básica do que essa todas essas perguntas aí né? que foram exploradas né? então agradeço mais uma vez a você e a Petrobras foi excelente muito bom muito obrigado por compartilhar esse conhecimento né? é um prazer pra gente você tá aqui tá? então eu vou antes passar a palavra pra você só vou chamar a Úrsula ela voltou ali conseguiu terminar a aula dela né? já começou a aula veio rapidamente agora eu não sei se ela ficou prestando atenção na aula ou no canal aí dos Gizes né? vai tomar bronca hein Bruno? Úrsula vai tomar bronca hein? então a Úrsula que vai terminar o canal aí depois das palavras do Guerra aí pra gente fechar o nosso nossa transmissão ah tá ótimo olha eu achei a experiência maravilhosa gostei muito das perguntas do interesse de vocês foi muito bem organizado e eu nunca tinha participado de uma live assim dessa forma né? e fazer reuniões usando Teams mas nunca imaginava de participar de alguma coisa sendo transmitida ao vivo pro YouTube foi ótimo passou sem nenhum percalço transparente pra gente que tá apresentando espero que vocês continuem com essa iniciativa dessas palestras de vocês aí a cada duas semanas e me coloco à disposição pra próximos pra outros assuntos né? então parabéns e gostei muito de participar então gente posso? então gente não se inscreva de não se esqueça de se inscrever no canal lá temos uma página também no Facebook você pode dar uma olhadinha e lembrando também que a Jaqueline Krieger ela fez uma apresentação passada falando de atualização do modelo de velocidade para o emaginamento do pré-sal brasileiro então se você tem curiosidade e gosta dessa área você pode dar uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores tá bom? até a próxima vou ver bacana tchau pessoal tchau bom trabalho